Música Casinha no Pé da Serra Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, família, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus Testando o novo suporte aí pra ver se dá certo Quero agradecer a cada um que teve o tempinho, família Ontem pra me desejar Feliz aniversário, um agradeço a cada um, viu? Muito bom os comentários que vocês mandaram pra mim Uns parabéns, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo Isso aí negócio do trabalho, filho Vai desculpando, a minha voz está um pouco rouca mesmo Mas só porque está rouca eu não vou deixar de gravar conteúdo pra vocês Hoje é dia 1º de junho, né? 1º de junho E olha como é que está o clima aqui hoje Solzão Ensolarado aí, ó Bem ensolarado Eu já quero começar mandando um abraço pra todos os meus inscritos aí Muito feliz de ter vocês na minha vida Muito feliz de vocês terem interagido Muito desejando coisa boa pra mim Estou muito grato a vocês, viu? Muito grato mesmo Quero mandar um abraço aí pros meus parceiros aí também Que desejaram também Feliz aniversário ontem Meu amigo O canal Erial Desidora Meu irmão em Cristo Jesus Um abraço, meu amigo Que Deus abençoe Inclusive ele encontrou o meu conterrâneo lá na feira, hein? Lá de Belo Jardim É isso aí Um abraço, meu amigo Um abraço também para meu amigo aí Gilson Sampaio Do canal Tô em Rio, claro Um abraço, meu amigo Eu gosto assim, viu? A mostradinha que é uma beleza Mas brincadeira Meu amigo Gilson Sampaio Do canal Tô em Rio, claro Um abraço, meu amigo Um abraço, inclusive a filha dele Que é aniversário no mesmo dia que eu Parabéns pra ela, meu amigo Parabéns pra sua filha aí também Parabéns pra mãe também Do meu inscrito, David Parabéns, David aí E parabéns pra sua mamãe, Dona Neuza É isso aí Quero mandar um abraço aí também O impacto Brasil me leva Meu amigo também Gilson Machado De Guarulhos Um abraço, meu amigo Rafa RRM Diretamente dos Estados Unidos Um abraço, meu amigo Um abraço também para Raiz Nordestina Oficial O meu amigo Márcio A esposa dele, Rô E seu filho, Rian Do canal Raiz Nordestina Oficial Deus abençoe grandemente Vocês da família Também Severino Muniz Do canal Coisa Do Sertão Vlog Um abraço, meu amigo Deus abençoe Você grandemente Viu? Viu? Subi aqui Eu vejo Manda o som Para não Não dar direitos autorais Já nível autorais Assim, movimentado Já quero mandar um abraço Aí também Para Relíquia Nordestina Oficial Relíquia Nordestina Vlog Relíquia Nordestina Vlog Lá de Meu nome, meu Deus De Riacho das Almas Pernambuco Pernambuco Próximo Velho Jardim Vamos Pilar aqui agora Vamos atravessar aqui Na Rua Serra do Café Isso aí Serra do Evangelista Não, Serra do Evangelista Aumenta da Rua Serra do Café Aqui, ó Serra do Café É isso aí Várias pessoas aí Podem interagir comigo Quero agradecer a cada um Dos meus inscritos Se eu for falar o nome Não vou esquecer A minha inscrita lá Que ela fez questão De mandar pra mim Lá no Instagram Lá A minha inscrita Cantinho da Lica Questão de mandar pra mim Os parabéns Lá no Instagram E mandou os parabéns Também lá no canal Viu? Muito obrigado Meu amigo Que Deus abençoe Deus abençoe sempre Você E sua família Um abraço pra mãe dela Dona Fatma Também quero mandar um abraço Também para O esposo dela Fausto Deus abençoe Grandemente É isso aí Família Cada um dos meus inscritos Conceição Oliveira Também me deu os parabéns Daquele Jardim da Conquista Um abraço Meu amigo Que Deus abençoe A cada um Esse aqui é o Jardim Nova Vitória Bem movimentado Vamos entrar pra cá Vou pegar voltando Vocês vão ver aqui A padaria Vitória A padaria Jardim Nova Vitória Recentemente Reformada É o crime aí Na principal Aqui Na principal Essa aí Mostrando aqui pra vocês O momento de hoje Dia 1 De junho 2024 O pessoal fica no meio Da rua Entrando Passar Passar Pela Canela E ficar achando ruim É isso aí Vamos entrar aqui Eita Jesus Bora moço Eu gosto É assim Amostradinho É isso aí Olha como é que tá O mal com o clima Hoje Isso aí Eita calor Hoje tá um calorzinho Tá o frio Ao mesmo tempo gelado Frio Ao mesmo tempo gelado Aqui ó Homem-Aranha Aqui ó Homem-Aranha Dá uma bela foto Aqui ó Pra botar na capa Burgueria aí Aí vem dos lanches Artesanal Isso aí Vai serra lá Lá em casa Lá em casa Aqui é a rua Da Igreja Assembleia de Deus Ministério Impiranga O pessoal Trabalhando Isso aí Não vou mostrar A minha casa Por questão de segurança Se quiser me visitar Me chama No Whatsapp Aí tem o Whatsapp Aí no Tem o Whatsapp Diretamente no canal Aí no Youtube Tem o Whatsapp Quem quiser me chamar Pode chamar É o Whatsapp Do canal Ou me chama No Instagram No Instagram É Nordestino Sonhador Oficial Com dois L No final Tá bom Só me mandar lá Nordestino Sonhador Oficial Para no direct Lá que a gente responde A rua Sera dos Milagres É isso aí Encerrar lá em casa Encerrar com aquela Visãozinha da Rocinha Lá para vocês Para mostrar Maravilha lá Como é que tá Tá bom É isso aí Rua Rua Valda É isso aí Famigal Como é que tá A mini roça Projeto Da caixa Olha o quente Aí como tá Bonita Salsinha Tá começando A vir A salsinha É isso aí Pimenta Eu vou dar uma olhadinha Vou dar uma olhadinha Deixa eu ver Deixa eu ver Tô fazendo sol Ó Essa nasce aqui também Tomate Cebola Pede tomate Como tá bonito Já tem tomate Já tem tomate pra colher Já tem tomate pra colher Olha pra cá Olha Já tem tomate pra colher Olha Tem planta colher Tem planta colher Tem tomatezinha pra colher Tem planta colher Tem planta colher Tem umas 10 vezes aqui E depois a outra com ela com sal Isso aí É o pé de chuchu Olha como tá grande O pé de chuchu Tá amarrando é tudo Aqui Acabou aqui Já tem outro pé de tomate Chegando aqui Outro pé de tomate aqui E ali embaixo tem outro Eu vou ver amanhã Mas acho que ela tem um tomate Pra pegar já Olha aí Vamos ver como tá linda É Vamos ver aqui Como é que tá A mandioca Vamos ver a mandioca Olha a mandioca Como tá bonito O pé de mandioca Aqui vai ver como tá florado É Milhão bonitão A banana também tá ficando bonita Isso aí Olha o milhão Milhão chuchu Já anda Aqui um dia vai sair chuchu Tá lindo 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 Olha o tamanho daquele pé de milhão ali embaixo Olha o outro pé de tomate ali Como ela tá Tem dois tomatinhos ali Se não me engano Vou dar uma olhada amanhã Manda uma olhada lá embaixo Vai descer hoje Não tô meio ruim ainda A comida aqui É como tá bonita É isso aí Viu As canas Eu vou deixar essas canas aí Família Porque o rabo tá plantando Jamais da próxima Eu não vou plantar mais cana não Porque demora muito a cana Depois eu vou olhar amanhã ali também Pra ver se já tem abóbora Olha lá Que pé de tomate lá embaixo Ó Que pé de tomate lá embaixo Junto com Com a abóbora Não dá nem pra ver as abóbora lá embaixo Mas eu vou dar uma olhadinha Pra ver se já tem abóbora Pular já Pede milagre E é isso aí Macaxeira Aqui um dia começam a nascer Os milhos aqui que eu plantei também Porque parou de chover né E dá uma segurada na terra Mas Um dia que comece a nascer É isso aí Vamos passar pra cá Olha já Tá sendo outro presente aqui Pé de capi santa Pegou também o capi santa Pegou lá É isso aí Pé de tomate Que o que mais tem aqui ó Esse outro pé de tomate aí É isso aí ó Já tem outras de vez aqui ó Não tinha visto naquela hora Ela tá de vez aqui embaixo Amanhã já tá Eu acho que eu tava pra tirar amanhã Pra depois Pra comer com sal Pelo menos É isso aí família Fica com Deus E já Agradeço a presença de vocês Um sabadão abençoado Um final de semana abençoado E aguardar as próximas aventuras Do Nordestino Sonhador Oficial Um abraço pra todos os inscritos Os canais parceiros aí Um abraço Tá bom Tchau tchau família Fica com essa visão maravilhosa Do projetinho Nordestino na caixa É isso aí Tchau tchau família Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maratonar De tudo um pouco Nordestino Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando o dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador Nordestino Sonhador E o seu deixe de ver Orde Do Então Tchau, tchau.